Você já brincou de reinventar histórias? Orio apresenta Faz de Contos. Qual é o pai? Devia ser o nome desse conto dentro do conto. Zé Maurício era um pai muito legal. Mas diferente de Henrique, que era falastrão, Zé não era uma pessoa de muitas palavras. Sempre brincava com Plínio e Mateus, seus dois filhos, de qualquer brincadeira que eles propusessem, o que divertia muito a família e deixava os dias mais leves. Mas como falava pouco, uma coisa que ele não sabia muito era como contar histórias. Henrique, sim, era o pai contador de histórias. Inventava, lembrava de outras que tinha lido. Mas Zé, que sempre se queixava de ter lido menos do que gostaria, não conseguia fazer isso com seus filhos. Admirador do jeito de Henrique, pai Zé decretou Filhos, a partir de hoje vou contar uma história por dia. Só que Zé só tinha na sua memória alguns contos antigos que tinha lido lá quando criança. Mesmo com todo esforço e as caretas engraçadas que ele fazia, os filhos ouviam atentamente, mas não se empolgavam muito. O que deixava o pai bem intrigado. Depois de uma semana de tentativas, Zé não aguenta e pergunta Filhos, o que acontece que vocês não gostam das minhas histórias? Os filhos, sem querer desagradar o pai, apenas disseram Pai, tenta mais uma vez. Zé resolveu contar pra eles a história do patinho feio. Contou que nasceu entre os patos um patinho que era diferente e que as pessoas chamavam de feio. Até que um dia, o patinho descobriu que na verdade era um cisne. E assim percebeu que estava no lugar errado. Os filhos dessa vez não aguentaram. Pai, Zé, as histórias do pai Henrique são mais criativas. Essas histórias que você ouvia antigamente, ah, são muito daquela época, né? Qual é, pai? Essa história de feio e bonito já não é como era antes. Essa história de que cada um tem um lugar e que é lá que vai ficar também, já não é bem assim. Pois é, qual é, pai? Zé fez uma nova careta, mas essa vez foi de surpresa. Um pouco envergonhado pergunta. Mas vocês não pensam sobre isso? E os filhos respondem. Claro que sim, mas faria essa história de um jeito diferente. Então Zé os desafiou. Vamos lá, qual seria a versão dessa história de vocês? Plínio diz. Ah, sei lá. De repente o patinho se acha feio porque fala pros amigos que patinho não pode chorar, só as patinhas. Porque ele fingia ser forte quando estava se sentindo fraco. Ou porque fingia odiar quando estava amando. Ah, e no futebol ele dava muito carrinho. No que Matheus emendou. Ou então, pode até ser um pato que chamavam de feio, mas a resposta dele pra isso era sempre Tô nem aí. E a partir daí, o patinho cada vez mais ia encontrando seu estilo, usando as roupas que ele queria sem imitar ninguém. E tudo acabava com ele cantando rock and roll. Plínio completa. Ou ele fazendo um grafite gigante no quarto dele. O pai, sem saber o que responder, gagueja. Já vi que o pato sou eu. Pai Henrique volta pra casa, encontra todas as gargalhadas. Zé diz o que aconteceu e, criativo como era Henrique, propõe que eles desenhem o resumo do dia. Escolhe uma cartolina e fazem juntos um desenho repleto de animação. E nele tem cisnes, beija-flor, galos, galinhas, mentiví, araras, papagaios. E no centro tem um belo pato. Terminam de alegres, mas todos sujos de tinta. Porque enquanto desenhavam, dançavam o soul de rock and roll.